O sanduíche é o melhor, o sanduíche do mundo, porque ao meu conhecimento, já houve 16 desejos e dois aboros. Eu estava atraindo isso aqui, uma senhora estava olhando, assim cheirou, e não tinha dinheiro para comprar. Chegou aqui no Araquém e perdeu um menino de três meses. Se ela pede, eu tinha dado, mas ela não pediu. Tinha duas de sobral, deu a vontade, chegou aqui, eu não estava mais. O menino nasceu com a boca aberta, mas ficou curado. Comendo o sanduíche. E o melhor foi essa. O cidadão morava em Coriaú, foi para cá, como assim. Uma meninazinha sempre merendava, de quatro anos. Ela acordou sete meses, disse, papai, eu quero que me ocupe o sanduíche do J2J. Disse, mas tira agora, tá preciso, mas também como assim, mas eu quero. Quero, e a menina começou a chorar, chorar. Houve promessa de presente, promessa de pê, não houve jeito, ela já não estava mais nem tomando fogo. Ele voltou no carro, trouxe para cá, merendou aí, mas não pagou a merenda. Se eu tivesse uma melhor propaganda, gravei toda a minha vida. Não tomei a merenda dela. E quanto custa sua abacatada hoje, dois sanduíches? Dois sanduíches, uma abacatada, paga só 5 reais por 300ml. A melhor do mundo. Valeu, seu João, bom dia para o senhor.